Uê, 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 BR, BR, BR Pois é, pessoal, é o seguinte Mark Zuckerberg teve suas redes, suas fotos Seu anúncio de casamento, sua data de nascimento Invadida por pessoas zoando, velho A galera foi lá zoar, foi nos comentários, mano E postou um monte de meme E a maioria é brasileira É lógico, né, a gente já tem a imagem muito boa lá fora Quando a gente faz um negócio desse, só melhora Mas enfim, pessoal, o que aconteceu é isso mesmo Os brasileiros foram lá e começaram a spamar A fludar os comentários do Mark Zuckerberg Mano, com uma porrada de imagem engraçada A notícia é do Gizmodo, eu vou deixar o link na descrição Porque tem imagem de algumas lá E aí, o que o Zuckerberg fez? Ficou bravinha, perdeu a linha Falou, não, os caras não vão ficar aqui me zoando Opa, não vão me zoar E ele foi lá e bloqueou os comentários dele Sim, as pessoas não podem mais comentar Nas fotos do Mark Zuckerberg Porque ele bloqueou as pessoas dos comentários Cara, assim, na verdade Isso acabou sendo uma forma de mostrar Um problema que existe Muitas páginas reclamam sobre o spam Nos comentários e tal Que é muito difícil de controlar no Facebook Que o próprio Facebook não oferece ferramentas Boas o suficiente para Impedir que esse tipo de coisa aconteça Eu, eu, Patife, particularmente Não sou muito fã do Zuckerberg, tá? Eu acho que esse cara Aliás, o Facebook, como uma instituição geral Eu não gosto Eu não gosto da rede social Facebook Eu acho que ela é uma rede social Extremamente desrespeitosa com os usuários Por exemplo Ela, mano, você cria uma página lá Você tem 100 mil curtidas na sua página Se você postar uma imagem Tipo, com link O seu post não vai chegar em 5 mil pessoas, velho Ah, caralho Mas se o cara curtiu a página Ele quer ver a atualização daquela página E é isso que eu fico injuriado com o Facebook Ele também escolhe Quem são as coisas que você vai ver Quais são as coisas que você vai ver Na sua timeline Dos seus amigos, mano Então você adiciona o cara como seu amigo E tipo, se você não demonstrar interesse O Facebook começa a filtrar isso Sem contar que o Facebook coloca anúncio em páginas Em fotos Na porra toda E não deixa os produtores monetizarem o conteúdo Tá ligado? Eu não sei porque as pessoas continuam no Facebook É a pior rede social que já tivemos na história, velho Desculpa, se você é fã do Facebook Me perdoa Mas é uma das piores que temos Eles imitam, como eu falei Eles imitam o acesso às informações Eles cobram um absurdo por anúncios Eles só lucram em cima da galera E tipo, o Mark Zuckerberg bloqueou os comentários dele Coisa que não dá pra fazer na maioria das páginas Que existe lá Tá ligado? Ah, mano, olha Eu honestamente Eu não curto o estilo do Facebook Eu fiquei sabendo que o Facebook vai ser pra comprar o Twitter E se eu for rolar isso eu trago pra vocês Mas é extremamente triste Porque o Twitter é a melhor rede social de hoje em dia E o Facebook é a pior Então, enfim Quer saber? Eu quero mais é que a galera vá lá no perfil do Mark Zuckerberg Zoio mesmo Posta um monte de meme brasileiro Mano, tem o que tem de meme lá Não tá escrito A maioria é brasileiro Tem gente de todo mundo Mas a maioria é brasileiro E cara, os brasileiros estão marcando evento, velho Os caras criam um evento e marcam Um dia de zoar A foto tal do Zuckerberg E vai todo mundo lá, mano As fotos passam tipo de 20 mil comentários Pra 110 mil em algumas horas É assustador Enfim O link da matéria do Gizmondo vai estar aí na descrição Eu quero saber o que vocês acham Se vocês acham que o Facebook é uma boa ferramenta Não, na moral Por mais que você goste Você acha que o Facebook é uma boa rede social? Eu particularmente odeio Além do que Eu queria saber de vocês Qual outra rede social que é a favorita de vocês? A minha favorita hoje é o Twitter Eu odeio o Facebook Eu amo o Twitter O YouTube não é bem uma rede social Então é minha casa O YouTube é minha casa Mas não é uma rede social É muito mais Um círculo de produção de vídeo Então Rede social A minha favorita é o Twitter Quero saber de vocês Deixem aí nos comentários Muito obrigado Por terem assistido o vídeo até aqui Um abraço do Patife Até a próxima Aliás, foi no Facebook Facebook.com.br Patife Games É minha página, tá? Não deixa de curtir ela não Porque Vira e mexe eu posto uma coisinha lá Mesmo o alcance sendo uma bosta Eu gosto de postar umas coisinhas Às outras lá É bem legal Pessoal, muito obrigado Por terem assistido o vídeo até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu E valeu E valeu